Ela jogou os meus sonhos, todo o seu laço nela E me pediu brinquedo e me encarar Hoje meu coração foi feito de aço, pediu pra esquecer E pra machucar Dizem boas, malarmos, no vapor e dedão Sou dono e pai, vem cá na minha agenda Páginas Eu quero que vem alto aí Não é só que vem rápido, vem alto Se ainda existe aqui comigo, tudo deve Não sei, não sei o que eu vou fazer A minha vida sim Sim Vamos fazer um pouquinho assim Não sei o que eu vou fazer Conseguindo minha cabeça Mentira do cérebro Destrói os manos que eu vi esse caminho O pai só sabe que a vida é assim Eu sempre vou a igual de seus prazos Você é meu amigo de verdade Eu sou do seu seu idade Eu vivo seguir os seus passos Você me descobre em seus raços É só você chamar Que eu amo Porque você notara Porque você não quer me meter Porque não deixa eu morrer Porque você não quer me meter Porque não deixa eu morrer Porque não deixa eu morrer Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar, quando você Só pra vir alguém, que me receba meu espor Ou se não te amou Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar Eu não vou passar Só pra vir alguém, que me receba meu espor